Música Bom, quando o Tribunal da ONU faz uma corda, a gente tem que monitorar depois o cumprimento das determinações. Qual é a nossa ideia a respeito disso? É passar orientações, pegar todos esses itens que a gente entende que sejam cumpridos, que seja via MEG, que sejam passados para as índices, para os raios e para as situações de acordo. Dar conhecimento para vocês, na verdade já começamos até antecipadamente a dar conhecimento para vocês, pelo menos questões preliminares, assim. E isso aqui a gente está discutindo, mas em princípio é um ciclo de 4 anos. Tem gente que vai ter muita facilidade para representar, pelo que a gente tem visto, até hoje vão ter mais dificuldade, mas o ciclo vai ser de 4 anos. Então a gente vai contar com a ajuda da CGU, para que as auditorias internas façam o acompanhamento disso, nos informem anualmente, nos laboratórios de gestão das universidades, sobre como está acontecendo. Então vão ter trabalhos específicos, previstos para a auditoria interna, para fazer essas edificações. A gente pode também, nos processos de contas universitárias, todo ano a CGU e o PCU se encontram, fazem uma reunião e começam a falar qual vai ser o foco da análise para a torno de bem. Então a gente pode incluir questões específicas sobre transparência também no trabalho da CGU e nas nossas fiscalizações pontuais. A gente já adotou a política, toda a auditoria que a gente faz, que envolve a relação de apoio, a gente já dá uma olhada para a transparência nas cidades também. E ao final, um relatório para ver qual é a situação que a gente tinha inicialmente e aonde a gente conseguiu chegar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto